Malu, acorda! Acorda, Regineu! Nós já chegamos, cara! Quanto remédio tu tomou pra viagem? Que isso, cara? Já chegamos! Chegou? Acabou o tormento! Ah, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Chegamos nas arábias! Chegamos! Agora, agora! Chegamos! Mais um, mais, mais! Mais um, mais, mais! Meu Deus do céu! 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 Jéssica! Jéssica! Que lugar é esse? Jéssica! Ai! Ai! Vem, gente! Graças a Deus! Vem, comadinha! Oi! Ai, Jesus! Obrigada, comadinha! Jéssica, eu achei que o Omar fosse diferente, hein? Jéssica! Ele mandou uma mensagem aqui, ó! Dizendo que não vai poder vir, mas como ele educado, milionário maravilhoso, ele mandou um carro pra gente! É, e quem é que vai dirigir? O bode? Que horror! Sabia que ia sobrar pra mim! Ai, Bebeto, é bom de volante mesmo, cara! Porque, na boa, eu... Quando eu fico nervoso, eu confundo direita com esquerda, eu não vou dar pra copiloto, não! Fica relaxado, irmão! Eu assisto autosportes todo domingo de manhã na Rede Globo! Oi, Maricó, não chega pra lá, você é muito espaçosa! Ah, espaçosa! Eu tô fazendo classmate, meu amor! 60 de cintura! Eu tô seca! Na seca! Se eu não fosse o Maricó, que eu tava lá no seca! E desse ataque geral me pegava! Ai, gente! Pô, dá um tempo! Gente, tô só começando aqui! Gente, só um minutinho aqui que eu tenho que ouvir o GPS que o Omar me deu! Já, já, a gente vai falar! Não tem erro! Boa! Direita! Não! Esquerda! 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 Ô, Jessica! Por que que tu não bota essa merda pra falar em brasileiro? Ai, porque pra mudar aqui tem que saber o alfabeto árabe, ó! Ô, Bebeto! Você tem certeza que esse caminho aqui tá certo? O asfalto já tá lá atrás, gente! Não tem como andar mais rápido, não, Bebeto! Por favor, pra bater um vento aqui! Tá um calor danado, parecendo sauna gay! Mandinho, ó, vou dar uma dica pra tua vida! Vixe que o calor é psicológico, tá? Tá, psicológico! E essa é, do labial? Já brotou aqui, Tereza, olha isso! Vou ter que ligar pra Thales! Vira aqui, vira aqui, vira aqui, Bebeto! Ali é o deserto! Gente, peraí, peraí! Ali é onde virou a direita, eu acho que era a esquerda, hein! Meu Deus, eu tô perdido agora! Tá chegando? Olá, tá chegando? E agora? Tá chegando? Não chegando nada! A gente tá aqui perdido! Eu acho que a gente deveria perguntar pra alguém! Ah, tá? Perguntar pra quê? Tá vendo alguém aqui pra gente perguntar alguma coisa? Sei lá! Para no fósforo que eu não tenho ninguém pra perguntar! Chega no meio e a gente tem alguma outra! Gente, calma a boca! Calma a boca, todo mundo, por favor! Eu, hein! A gente não tá perdido, cara! É... É ali! Hã? Ali é... No deserto, Jéssica! Ai, gente, eu não sei! De repente é um atalho, tá? E vai que o Palácio é realmente no meio do deserto! Vai do que eu tô falando! Jéssica, olha só! Eu acabei de sair do asfalto! Se eu for por ali, a gente vai sair no meio do deserto! Quer que eu faça isso mesmo? Ai, não sei! Vai! Tá bom! Confia, confia! Foi o que pediu, tá? Foi o que pediu! Essa praia deles aqui é muito bichuruca, né? Não tem nem mar! Não tem nem mar! Não tem nem mar! Não tem nem mar! Não tem mar! Não tem mar! Eu tenho duas notícias para dar! Fala ruim primeiro, Bebeto! As duas são ruins! Ah! Primeiro é que o combustível acabou! Segundo que eu acho que, ó... Forcei a chave demais! Não! 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 Vamos raciocinar com a lógica! Se no hemisfério sul o sol nasce no norte, no hemisfério norte o sol nasce no sul! É isso? Não é isso, né? Ah, senhor? Não lembro direito! Hein? Conseguiu falar com o mar? Falar uma coisa pra vocês, gente! O ser humano não deu certo, tá? Como que não tem o sinal de celular aqui nesse deserto? Ai, família! Sei que agora não é o melhor momento, mas é porque... Preciso muito achar um banheiro pra fazer um número dois! Ah, não! Gente! Guarda pra você, cara! Vai ter um banheiro, um toalete, todo decorado de areia, com um vaso sanitário todo cravejado de escorpiones, só pra vocês! Ah, mas a Regina sempre foi assim! Sempre tem problema de intestino! É igual o Paco! Comer ou cagou!